Olá pessoal do canal faça você mesmo hoje a dica aí olha só o pneu furado de bicicleta em isso dá um trabalhão em para arrumar não dá não mas vou ensinar um método aí bem fácil aí pessoal o método que nem a roda vai precisar tirar olha tá furado o pneu eu vou mostrar para vocês aí então fica com a gente aí no canal já vai deixando seu like aí se inscreve no canal e vamos aí ao passo passo a passo beleza pessoal primeira coisa que vocês tem que fazer a colocar a bicicleta aí nessa posição assim que a roda possa ficar solta tá vendo e olha só roda tá solta aí vocês vão vir aqui pessoal aqui ó no freio aqui desprender ele aqui ó se eu consigo aqui e olha aí desprender aqui para ele não atrapalhar aqui no procedimento beleza falei galera peguei até as colher da minha esposa ali ó mostrar para você já estravei aqui perto do bico aqui ó já suspendi aqui agora com essa colher aqui eu vou fazer o movimento de soltando todo pneu eu olha só dá para girar normal aqui ó eu vou dar um pausa aqui que com a mão só não consigo soltar o pneu ok olha aí pessoal pneu já tirei todo ele do água aqui ó só de um lado só você solta você solta tá olha aí ó e agora o que que a gente vai fazer aqui pessoal e tirar a câmera dele tá e o bico aqui ó eu consigo aqui ó e vai puxar a câmera aqui para soltar ela do pneu tá ok olha aí soltando ela aqui ó beleza soltando ela pessoal e sem tirar a roda sem nada beleza e agora o que é que nós vamos fazer aqui pessoal vamos encher essa câmera aqui para ver onde é que está o furo dela tá vou encher ela aqui eu vou mostrar para vocês como encontrar o furo tá ok pessoal olha só com a ajuda de uma bucha aí com detergente vocês vão passando assim ó eu já achei o meu aqui ó o furo tá aqui eu consegui detectar mas você não detectar logo você vai passando assim toda a câmera pessoal ele vai mostrar para vocês aonde é que tá o furo eu já detectei aqui é um furo grande bem aqui ó bem aqui ó não sei se eu vou conseguir colar ele vou tentar colar ele para ver se dá certo mas viro só sem tirar a câmera você consegue detectar o furo e já fazer o conserto o meu tá bem aqui ó o meu também aqui é um furo até conseguir tá vazando muito rápido olha aí ó beleza mas o procedimento é esse pessoal com essa buchinha aqui com espuma você vai passando assim ó até você encontrar aonde começar a fazer bolha ali sinal de que há um furo entendeu lá em toda a câmera aqui é que eu tô filmando aqui com a mão não dá para fazer o procedimento é mais para demonstrar para vocês como encontrar entendeu então vou fazer o conserto aqui depois mostra como montar ela novamente no lugar mas não tem muito segredo a partir daqui só fazer o trabalho inverso aí do que nós fizemos beleza mas olha aí sem tirar a roda agora é possível sim fazer o conserto pessoal até daqui a pouquinho então pessoal já lixei aqui bem ó tô com a emenda aqui para colocar tem que secar bem a câmera tá e lixar o local vou ver se aqui vai dar para colar porque tá bem perto do bico se não der eu vou ter que arrumar uma outra câmera mas só lembrando então que você seca bem o local cola igual você é acostumado tá o mexilinho olha aí ó tenta arrumar aqui vamos ver se vai dar certo olha aí pessoal ideal é colocar um peso em cima tô coloquei esse pedaço de viga aqui tô pressionando ele aqui mas se tiver algo mais pesado ainda melhor embaixo de um moto mas como eu tá a câmera tá ligada ainda a bicicleta é melhor pegar um peso mesmo põe em cima e deixar secando aí por mais ou menos 10 minutinhos beleza pessoal olha já colei já já fiz o teste a câmera tá boa pra recolocar pessoal até deu uma escurecida aqui já olha aí vocês põe primeiro o bico dela aqui por essa abertura por esse lado tá olha aí ó não sei se vocês conseguem ver aí pondo o bico pessoal é só vocês virem aqui rodando aqui olha só e vai colocando essa câmera e vai colocando essa câmera para dentro entendeu vai rodando olha só rodando ali se ela travar aqui você ajeita ela aqui perto do freio ó olha aí e agora só vir aqui ó colocando para dentro do pneu consegue ver aí tô fazendo com a mão só aqui pessoal ó mas é muito fácil olha aí ó olha aí ó ponto para dentro beleza olha aí ó chegando já próximo aqui beleza pronto puxa bem o bico aqui pessoal ó e agora começar a encaixar o pneu pessoal mesma coisa ó não deixa o bico entrar para dentro hein sempre manter ele ali ó ó agora só vem apertando aqui pra ele ir entrando ó olha só olha só quando chegar aqui pessoal vocês vão usar então a colher né vai vir aqui ó fazendo esse movimento aqui beleza olha só até ele encaixar todinho aqui pessoal beleza deixa eu terminar aqui de fazer aqui já mostro pra vocês ele prontinho galera ó tá tudo encaixadinho aqui ó ó e eu vou encher ele agora tá e mostrar pra vocês olha aí pessoal tá vendo pneu tá cheinho aí já posso andar com ela já rapidinho pessoal quinze minutos você resolve o seu problema não esquece depois de arrumar aqui o freio tá no lugar fiquei meio cansado aqui que eu tava enchendo o pneu mas é isso aí era essa dica aí pessoal beleza obrigado aí de ter nos assistido e até o próximo vídeo tchau 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 tchau